O uso do fogo na agropecuária é uma prática centenária. No Brasil as queimadas são utilizadas de norte a sul. A cultura da cana é o exemplo mais emblemático do uso das queimadas. Mas depois de uma longa batalha e de leis ambientais e trabalhistas cada vez mais rígidas, essa realidade começa a mudar. O Ministério Público Federal organizou uma audiência pública no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para discutir o assunto e para avaliar os efeitos nocivos das queimadas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Em Campos dos Goitacazes, maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, o cultivo de cana de açúcar é uma atividade econômica importante há mais de quatro séculos. No entanto, o método de extração da cana utilizado para facilitar a colheita consiste em queimar o canavial. Esta prática fez com que o Ministério Público Federal em Campos investigasse os possíveis danos à atmosfera, incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias, além do prejuízo ao ecossistema e ao solo. A Política Nacional de Meio Ambiente já diz desde 1981 que as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, elas têm que ser licenciadas. Então, é uma atividade que, a meu ver, os estados devem fazer juiz o que já tem em lei, porque aqui no estado do Rio existe uma lei, que é, se não me engano, de 2002, e que ela é clara no cumprimento da legislação federal, ou seja, que essa atividade tem que ser exigida no licenciamento ambiental. Para discutir a questão, o procurador do MPF, Eduardo Santos de Oliveira, realizou em março a audiência pública Repensando as Queimadas, a cana como fator de desenvolvimento humano. Especialistas de diversas áreas participaram. O setor sucro-alcooleiro foi representado na audiência por Frederico Paes, presidente da cooperativa Coagro, formada por produtores rurais que beneficiam a própria cana, produzindo álcool e açúcar. O produtor rural, e isso é muito importante a gente destacar, que ele já tem uma consciência que é preciso eliminar a queimada, não só por questões ambientais e até mesmo por questões econômicas. Nós estamos buscando a mecanização. E eu tenho orgulho de dizer que a Coagro está, não só cumprindo a lei, que é a obrigação, mas avançando acima do que a lei exige no estado do Rio. Esse ano nós conseguimos colher 56% da área de cana com colheita cana crua. Isso para nós, que há 4, 5 anos não tínhamos nada, é um avanço bastante substancial. Carlos Frederico, vice-presidente da associação que representa todos os produtores de cana da região, assim como os demais palestrantes na audiência, concorda com o fim das queimadas nas plantações de cana de açúcar. Mas isso só deve ocorrer em 2020, quando acaba o prazo para a extinção desta prática. Todos nós temos consciência que precisamos acabar com a queimada da cana. O que a gente precisa discutir é a forma que a gente vai conduzir a tal. Na nossa região, diferente de outras regiões, há um grande predomínio de pequenos produtores e não existe tecnologia ainda disponível para colher a cana sem queima nessas unidades. O fim das queimadas beneficia a saúde de todos, já que as partículas carbonizadas com a queima da palha de cana de açúcar são tratadas pela comunidade científica como carcinogênicas, ou seja, podem provocar câncer. Luiz Clóvis, parente, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina de Campos, alerta que o risco para a saúde está na liberação de várias substâncias presentes na fumaça. Você não tem um predomínio de uma única substância. Basta a substância ter capacidade ou tamanho capaz de chegar à via aérea para funcionar como corpo estranho e promover irritação, proliferação, inflamação e toda a inflamação vem uma reparação, que essa reparação traz uma fibrose. Fibrose é essa que vai trazer maior ou menor consequência em função do grau de exposição. Mas o trabalhador parece não estar a par de todos os malefícios causados pela fumaça tóxica. A maior preocupação é a colheita da cana de maneira mais rápida e prática. A cana queimada tem menos palha para tirar, já queima aqueles picos dela que espetam a gente, agarram na pele da gente, então já fica bem mais fácil. E ele rende mais no corte da cana, porque ele não precisa limpar, é só cortar em cima, cortar embaixo, jogou para lá, a cana já está boa, já está preparada. Já para o Ministério Público do Trabalho, o mais importante é garantir a defesa do ambiente de trabalho. O comparecimento do Ministério Público do Trabalho é que essa audiência pública hoje se deve especialmente para justificar a atuação do Ministério Público do Trabalho na defesa do meio ambiente de trabalho, em especial no caso do setor sucroalcoleiro, para trazer alguns fatos que comprovam a penosidade que o trabalho no setor sucroalcoleiro, em especial no corte de cana de açúcar, acarreta a saúde e a segurança dos trabalhadores e para tratar em especial das repercussões, desses riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e do impacto que a queimada da cana de açúcar intensifica a esse respeito. Já existem estudos realizados por universidades locais, já existe constatação por parte dos órgãos ambientais da nocividade das queimadas. Nós já judicializamos a questão, obtivemos algum êxito, mas não foi o êxito que nós esperávamos, então a nossa expectativa agora é de que através da audiência a gente consiga realmente eliminar as queimadas. Aposentados e pensionistas devem denunciar descontos indevidos nos benefícios. Graças a uma ação civil pública do MPF no Pará, o INSS em todo o Brasil está proibido de fazer descontos de parcelas de empréstimos que não sejam reconhecidos pelos beneficiários. Aposentados e pensionistas vêm sofrendo com a ação de quadrilhas especializadas no golpe do empréstimo consignado e a burocracia do INSS acaba funcionando a favor dos criminosos. Com medo da máfia do golpe dos empréstimos consignados, esta aposentada de 70 anos prefere o anonimato. Ela conta que em 2012 conseguiu empréstimo de R$ 2 mil para se submeter a uma cirurgia. Pagou em 10 parcelas, mas mal tinha acabado de quitar a dívida, tomou um susto quando foi receber o benefício no mês seguinte. Não havia um centavo na conta. Toda aposentadoria havia sido descontada devido a 5 novos empréstimos. Com mais de 700 mil filiados em todo o estado, a Federação dos Aposentados do Pará recebe cerca de 10 denúncias por mês de segurados que reclamam de descontos indevidos. O aposentado que estiver numa situação dessa, ele deve imediatamente procurar uma agência da Previdência Social, do INSS, e fazer esse relato. Inclusive mostrando que está sendo descontado indevidamente, que ele não praticou esse empréstimo. Foi feito por outra pessoa. O INSS se defende e informa que os descontos de empréstimos consignados são processados no Dataprev, com a mais alta confiabilidade. Caso o aposentado se sinta lesado, deve solicitar a suspensão do empréstimo. Mas para isso tem que percorrer um longo caminho pela burocracia do Instituto. Ele tem que procurar a agência mantenedora do benefício, que vai através de um documento, um requerimento que ele traz, ou então ele pode solicitar lá e preencher de próprio punho. E a agência lá realiza um contato com a ouvidoria da Previdência Social. E esta ouvidoria repassa a informação para a divisão de consignação e benefícios, que fica sediada em Brasília. A divisão entra em contato com a instituição financeira que realizou aquele empréstimo. E dá um prazo de 10 dias para que essa instituição informe a ouvidoria de como é que foi realizado aquele empréstimo. Nesse momento, chega em mãos da divisão a informação se foi procedente ou improcedente esse empréstimo. Como é que fica a situação de aposentados que simplesmente ficaram sem receber o benefício em função desses descontos indevidos? O INSS pode repor esse dinheiro que ele acabou não recebendo por conta dessas transações irregulares? Não é o INSS que repõe. É cobrado da instituição financeira devolução quando é improcedente. E a instituição tem um prazo de dois dias para devolver este dinheiro para a conta do aposentado. Por meio de ações civis propostas pela Procuradoria da República, a Justiça determinou e a Polícia Federal cumpriu mandados de busca de documentos e prendeu membros de algumas quadrilhas, que contavam com a participação de servidores do INSS e empresários do setor financeiro, que concediam os empréstimos fraudulentos. Desde 2008, a Justiça Federal proíbe as agências do INSS de todo o Brasil de fazerem descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas que alegam não terem contraído empréstimos consignados junto aos bancos. A decisão judicial foi tomada após ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal no Pará. O procurador Daniel Azeredo afirma que a liminar obriga o INSS a devolver o dinheiro descontado indevidamente. E ele também faz um alerta aos aposentados. Muito cuidado para quem passar as informações, jamais aceitar ajuda ou promessa de aumento de benefícios ou de retroativos, pagamentos retroativos em ambientes que não sejam o da própria agência do INSS. A instituição financeira tem que devolver aqueles valores, uma vez constatado, que a pessoa não fez aquele empréstimo, tem que devolver o que já foi descontado. E a ação pede ainda que essa devolução seja feita em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor tem disposição clara nesse sentido. As denúncias de desconto indevido nos benefícios podem ser feitas na sala de atendimento do cidadão. O endereço eletrônico é o www.cidadão.mpf.mp.br. A seguir, o Ministério Público Federal e a CNBB juntos no combate a um tipo de crime que movimenta bilhões e ultrapassa fronteiras. A gente volta já já. A gente volta já.